Olha que ideia incrível para você fazer e vender naidias, vídeos curtos, vem que vem meus estados, ali eu vou posicionar duas tábuas ali na lateral de uma lata, pode ser caixas de sapato, já me abandonei toda, você pode utilizar e também a madeira, você pode fazer com a lateral de caixotes que eu já ensinei lá no canal principal, aqui é vídeos curtos naidias, tá bom? Aqui vou usar em toda a lateral, prendedores de roupa ou palitos de picolé, posicionei o cabido ali, vou pintar por dentro ali da lata com a tchauque da gliarte, a beige, tá bom? Aí agora você vai fazer o que? Vai pegar aquele vidro que você não usa tanto, vai colocar um pitãozinho de madeira ali, ou pode ser o pinguelinho ali da tampa de detergente, pinta com a tinta dourada e use uma manta dourada e só amarra ali e coloca ali a T6000 da Tecbond e fica a arte supimpa. Gostou? Compartilha, fica sempre em paz e não arruma confusão. Beijo!